O PUNISHER SIMPSON Tem um metro e oitenta e três, vinte e nove anos de idade. Santino Werbeck. É, Santino Werbeck, ou Werbeck, como vocês ouviram aí. Holandês. Começou no Karate aos seis anos de idade, depois foi pro kickboxing. Tem mais de cinquenta lutas profissionais. Ele que treina com o Enerso Host, que foi uma referência no kickboxing, quatro vezes campeão mundial. O Host se aposentou em 2006. E vem de vitória. Fala, Dom Lau. Ele está em 183 centímetros de altura, mantendo um recorde de kickboxing e 65 vinte e 14 vinte. Treino do Simpsons Gym e do Saigon Sports Club, representing the Netherlands and Suriname. Please welcome Miles the Punisher Simpson. He stands at 184 centímetros tall, holding a kickboxing record of 37 wins and 14 losses. Treino do Simpsons Gym. Treino do Simpsons Gym, representing the Netherlands. Introducing Santino Werbeck. Superbeck! Muito bem, vamos pro combate de kickboxing. Sempre uma luta agitada. Let's go! Partiu o combate na tela da RedeTV. Confronto de dois holandeses, mas digamos que a colônia está enfrentando a matriz. O colonizador, né? Porque o Simpsons vem do Suriname, que é uma colônia holandesa na América do Sul aqui. e faz fronteira aí com o Brasil. O Werbeck tomando um primeiro sufoco ali. O Werbeck está de bermuda branca, é o branquelão na tela. E o Simpson subindo a perna à esquerda, hein? Os dois trabalhando bastante o chute. Olha! Um frontal daqueles pra dar uma empurrada no Werbeck. Guardas altas dos dois. Contra-ataque. Primeiro combo aí já rolando no contra-ataque do Werbeck. Ficando bastante na guarda do adversário ali, mas desgastando o Simpson nesse início. Dois ali na marcação. O Werbeck tenta ali o combo com a mão e o chute, né? Rolando um clinch. A partir do Simpson e a luta paralisada. Rápido, o Werbeck. Faz boas combinações. E o kickboxing é isso, né? Volume. Volume de golpes. É, não dá pra ficar parado, né? É diferente um pouco do Muay Thai nesse sentido. Os dois sempre trabalhando. Chute alto um pouco mais lento do Werbeck. Agora ficando na guarda do Simpson. As duas modalidades, né? Muay Thai e o kickboxing são os que você tem que ir pra cima. Só que o kickboxing, a pontuação é mais por combinações de golpes, por volume, né? Muay Thai é mais por danos. O Muay Thai pegou na guarda, machucou, é ponto. E o kickboxing não precisa machucar. Mais por volume. Mais pelo volume. Pela quantidade, né? Vamos lá pro último minuto desse primeiro round. Os dois, por enquanto, pouco marcados, mas trabalhando bastante com os pés. Esquerda fica na guarda do Werbeck ali. Ele tenta a resposta. O Simpson agora um pouco mais passivo na luta. O Werbeck tentando encurralar um pouco mais. Ó, derrubou. Primeiro takedown. Let's go! Ele faz ele por um desequilíbrio mesmo. Contra-ataque ali, hein? Jabezinho de esquerda. Tentando usar também ajoelhadas. O Surinamês. Na esquerda ele vai trabalhando. O Werbeck responde também com gancho, com cruzados. Tem muito repertório. O Werbeck, ele se movimenta mais, mas o contra-golpe do Simpson é mais forte. Trabalhou a linha de cintura agora. O Miles Simpson. Fim do primeiro round. O que lhe pareceu, Jack? O Werbeck se movimentou bem, fez boas combinações. Tomou esse chip aí, uma afastada pra sair de perto. O Simpson é bem forte. Ele tem um contra-golf bem forte. Foi um primeiro round equilibrado. Bom. Round 2. Round 2. Não teria a capacidade de imitar a voz global. Que homem. Começa o segundo round. Werbeck contra o Simpson, luta de kickboxing. Na tela da RedeTV, no Xtreme Fighting. Pesos meio pesados. Minha categoria, viu, Jack? É. Quando começou o RedeTV Extreme Fighting, eu era um peso pesado. Mas eu fui perdendo peso. Tá ficando fino, tá emagrecendo, Dô. Tô com 94, já é meio pesado, não é? Você que entende das categorias aí? Deixa eu ver se eu ainda tô. Ah, não, meio pesado, tal. É o meio pesado, né? Tô do médio pro leve e pesado. Seria o meio pesado, tá bom? 93.1, tô com 94. Treinar mais. Vou te levar lá pra academia do meu mestre, Babuíno Goldfino. Grande Babuíno. Marcos Babuíno, que sempre tá ligado aí. Ah, vamos lutar dele aqui na RedeTV. Sim. Ele sempre tá ligado aí no RedeTV Xtreme Fighting. Abraço, mestre. Deve tá pensando aqui. Vem aqui, Franco Velho, que eu vou te dar um... Vou levar você lá. Isso. Lá em Campo Limpo. Campo Limpo, pertinho da minha Capão Redondo. É. Muito bem. 1 minuto e 50 pro fim do round. Verbeck batendo, mas batendo menos assim, sem causar tanto estrago no adversário, né? Pode separar aí. Clinchou. Olha o Verbeck, rapaz. É bastante intenso mesmo e rápido. Fica mais franca a trocação. Ó, no meio da guarda, hein? Aproveitou muito bem ali o jab de esquerda, overbeck em cima do Simpson. Tá recebendo mais golpes. Ficou na guarda agora o combo do holandês. É alto. Frontal, deu aquela empurrada, o Simpson tenta trabalhar a ajoelhada. Os dois já começam a mostrar, principalmente o Simpson, começa a mostrar um pouco mais de desgaste físico, viu, Jack? Tá parecendo que ele tá meio lento. É, o Verbeck, ele tá fazendo bastante combinações. Parece que tá melhor fisicamente. Sim. Mas o contra-golpe do Simpson tá cansando ele, ó. Tá entrando bastante golpe limpo. Ó, ajoelhada de encontro ali. Trinta segundos. Simpson se fecha bem ali, né? Fecha bem a guarda. Mas o Verbeck é um arsenal de golpes. Total. Vamos pros dez segundos finais. Ó, belo golpe do Verbeck, hein? Joelhada voadora. Subiu bem o joelho. Termina o round. O Simpson tá procurando o caminho, tá cansado, hein? Tá cansado, hein? Deu pra ver agora, ele esticou as mãos ali. Na tela o Kerry Gold. Na tela o Kerry Gold, pra você mirar a câmera do seu celular. E apontar pra gente, pra você ir direto pro nosso canal no YouTube. E conferir mais informações do One Championship. Que tal o Simpson? É, o Simpson, ele cansou um pouco no final desse segundo round. Voltou aí já chutando, né? Ele tem um tip, né? O frontal com a perna da frente forte. Mas a impressão que eu tenho é que o Verbeck tá mais inteiro na luta. Olha a esquerdinha ali, hein? E esse Simpson com M, ele dá interpretações. Porque se você falar muito rápido, parece Simpson. Simpsons. Mas é Simpson, né? Simpsons. Com M. Aí fica meio... Simpson. Com a ajoelhada ali. Ó, pegou. Ajoelhada na altura da... Ah, mas ó. Aí! Rolou uma malandragem já. Que você que é do meio... Ele meteu o Michael Jackson ali, mas pegou na linha da cintura. Não pegou na coquilha, não. Às vezes rola um charminho pra dar uma descansada. Aí ó. Saquei, ó. Tá vendo? Saquei a sua, viu Simpson? Opa! É... Derrubou o Verbeck ali, mas não foi um golpe válido, não. Ele meio que jogou, né? Ó. O frontal ali passou direto. Outro soco ali na linha de cintura. O Simpson tá sentindo. O Verbeck tá vendo isso. E tá acelerando um pouco mais esse último round, ó. Tô trabalhando a ajoelhada. Já tá lento, já. O lutador do Suriname, ó. Aguentou na guarda. Não consegue contra-atacar. Os dois com chutes baixos. O holandês tá muito bem na luta. E não cansa. Não. Pra cima o tempo inteiro. Bons golpes ali na linha de cintura. Hooks, né? É. Ó como passa lento. O Simpson perdeu a velocidade. Ó, respirando mais forte. E o Verbeck, ó. Usando todo o arsenal. Olha. Tô com rodado. Vai sustentando bem na guarda. Protegeu com o joelho ali a entrada do aniversário. Tá muito bem, o holandês. Santino Verbeck. Simson tomou uma ali que a cabeça até balançou. É. Ele que já foi campeão duas vezes. No World Fighting League 2019 e 2018. Na categoria até 86 quilos. O holandês de 26 anos. Jovem. Tem muito ainda a oferecer, né? O Verbeck tem 26 anos. O Simpson tem 29. Jovem. Nossa. Rapaz, pegou, hein? Essa patada na cara. Pegou, hein? No meio da face. Últimos 20 segundos. Mais um. E ele responde. Ele viu que deu certo e mandou três, né? Três chips. É. Esse é o famoso tudo ou nada, né? Acordou o Simpson. Olha que bonito o shoot. É. Ele tem uma envergadura bacana e uma boa técnica pra esses chutes altos, né? Olha como cresceu. A joelhada também. Cresceu no final. O Verbeck começa a sentir, mas falta pouco tempo pro final. Fim da luta. Acho que reagiu tarde, hein? Veremos. Cresceu nesse final de terceiro round. Apostou mais nos chutes altos ali, no chip, chute frontal. Terminou o round melhor, mas o Verbeck também foi muito bem. Olha. Essa foi a que mais pegou, né? Rapaz. Deixou o telefone inocupado ali, né? Senhoras e senhores. Após três rounds de futebol, nós voltamos para os jogadores. Todos os três jogadores têm pedido este contesto em favor de seu vencedor. Por decisão unânime... Do... 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 Do...